Até aumentar. Valeu, meu nobre. Ih, o menor saiu. Poxa, botar ele pra jogar comigo. Bora, Jadson Carvalho, otário. Jadson Carvalho é trouxa. Pode jogar tranquilo, que ele é otário. Um pau de atum. Me deliciei hoje. E eu... Tamanha era aquela... Biguida. Naquele neném. E eu mamei. Mamei. E chorei. Tem trade? Aí sim. O que é isso? Sentei no pau daquele anão. Mamei. E chorei. E sentei no pau daquele anão. Caralho! Que pilota gostosa de neném. Caralho, parecia um ovo de páscoa. Aquela bola bonita. Caralho, foi delícia. Caralho, malha. Que delícia, malha. Gos Müngomes, coletou dois reais. Mamei. Uau daquele anão. Caralho. Menor. Foi o som de mamada. Tococococococo. Tococococococó. Foi o som que eu mamei. Tocococococococó. Tococococococococó. Põe o som daquela armada Que delícia De novo, de novo, de novo